Eu gostaria de falar sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo. Eu tenho já servido ao Senhor por muitos anos e uma das coisas que tem sido uma marca na minha vida é que eu nunca estou satisfeito aonde eu estou. Eu estou sempre buscando alguma coisa nova. Eu não consigo ficar muito tempo parado fazendo a mesma coisa. Eu estou sempre buscando novas oportunidades, novas expectativas para mim. Eu fui para a faculdade no Brasil, me formei em economia. E eu trabalhei como analista financeiro por alguns anos. Mas eu gostaria, eu sabia que tinha mais, que o Senhor tinha mais para mim. Cresci na igreja, conheci o Senhor Jesus ainda quando era pequeno. Mas eu sabia que Deus tinha mais para fazer, tinha mais para entregar. Mas eu sabia que o lugar onde eu estava ainda era pequeno, diante daquilo que o Senhor tinha para fazer. E eu me lembro quando eu estava trabalhando, tinha um emprego muito bom. E eu decidi, e Deus começou a falar no meu coração sobre deixar tudo para sair para missões. Naquele tempo eu não imaginava, não entendia muito bem o que significava e onde Deus iria me levar. Mas eu sabia que Deus estava movendo alguma coisa dentro de mim para fazer mais. E eu me lembro que quando eu conversei com a minha mãe, eu precisei contar aos meus pais que ia deixar o trabalho para sair para missões. E eu lembro quando eu fui para falar com a minha mãe, e eu tive que falar aos meus pais que eu ia sair e ir fazer missões. Não fazia sentido algum. Os meus pais me financiaram a minha faculdade. E eu tinha então um trabalho ótimo, ganhava muito bem, tinha um futuro muito bom à minha frente. Mas eu sabia que o Senhor estava me chamando para algo diferente. E eu me lembro quando eu conversei com a minha mãe, eu disse, mãe, se a senhora estiver aqui para a igreja todos os dias, a senhora vai ficar feliz? E eu disse a minha mãe, mãe, se eu tivesse que ir para a igreja todos os dias? Ela disse, não, eu não quero ir para a igreja todos os dias. E eu falei, não, eu não quero ir para a igreja todos os dias. E eu falei, tá bom. Mas eu quero estar mais envolvido e ir para a igreja todos os dias. Eu quero dar mais do meu tempo, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero crescer mais. e isso tem sido algo presente na minha vida irmãos o desejo de conhecer mais e de crescer mais espiritualmente e eu creio irmãos que esse é o desejo do Senhor para nós e eu creio que como pastor de vocês eu tenho buscado direção de Deus eu entendi que Deus quer que nós caminhemos nessa busca eu creio que o Senhor quer nos levar para um nível de intimidade de relacionamento com Ele maior do que o que temos hoje temos que buscar crescimento e comunhão e intimidade com o Senhor porque não há nada mais valioso do que conhecer a Deus e alcançar maturidade espiritual e a vida irmãos a nossa vida resulta em crescimento cada um de nós está sempre crescendo nós crescemos em estatura crescemos fisicamente alguns ficam mais altos alguns ficam mais bocos alguns ficam mais altos mas nós estamos sempre crescendo eu me lembro do Caleb quando nasceu que cabia metade do meu braço daqui a uma semana está fazendo dois anos está crescendo está crescendo fisicamente nós também crescemos no nosso conhecimento irmãos nós nos amadurecemos nossos relacionamentos mudam eu tenho certeza de que você quando casou não sabia absolutamente nada do que você estava prestes a fazer eu tenho certeza de que hoje depois de alguns anos de casado você sabe muito mais do que sabia quando começou primeiro filho você não sabe o que fazer como segurar como dar banho e eu tenho certeza de que hoje depois do segundo terceiro quarto você tem todo o conhecimento para poder cuidar dos seus filhos Jimmy está falando mais ou menos tem que ter mais então né Jimmy mas nós estamos sempre crescendo mas nós estamos crescendo no nosso conhecimento que você sabe hoje você não sabia há dois anos atrás talvez o seu trabalho quando você entrou para fazer TED como é que você ia conseguir fazer todas as coisas que faziam parte da sua lista e hoje você tem um conhecimento muito maior e você sabe como resolver as coisas de uma maneira mais fácil da mesma forma irmãos a vida espiritual resulta em crescimento espiritual eu quero que você pense um pouco sobre aonde nós estamos na nossa vida espiritual porque o desejo do Senhor é que eu e você cresçamos espiritualmente que nós alcancemos maturidade espiritual nas próximas semanas irmãos eu vou estar falando sobre as chaves para o crescimento espiritual alguns princípios que nós encontramos na palavra de Deus e se nós aplicarmos na nossa vida certamente iremos crescer espiritualmente segundo Pedro 3,18 diz assim cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e esse é o verso que o Senhor colocou o meu coração para que a gente esteja baseando essa série de mensagens o Senhor nos manda para que cresçamos na graça e no conhecimento por isso nós temos o desafio de progredir em nossa vida espiritual a conhecer o Senhor de maneira mais elevada e mais pessoal e a experimentar da sua presença diariamente mas antes mas antes irmãos de aprendermos sobre as chaves para o crescimento espiritual eu quero da mesma forma que para plantarmos precisamos trabalhar o solo eu gostaria que os senhores estivessem preparando os nossos corações para recebermos as sementes que ele tem para plantar e eu gostaria que nós olhássemos para algumas ideias erradas os conceitos errados que nós temos sobre o crescimento espiritual primeiro conceito errado que nós temos é que o crescimento espiritual não está relacionado ao favor de Deus irmãos o crescimento espiritual não está relacionado ao favor de Deus Deus não nos ama mais à medida que nos tornamos mais espirituais às vezes a gente ouve os pais falarem se você parar de fazer isso Deus não vai te amar mais oh irmão pode parar porque não é verdade porque o amor do Senhor por nós não é condicionado ao nosso comportamento porque o amor de Deus não tem nada a ver com o nosso comportamento Romanos 5 6 a 10 diz quando ainda éramos fracos injustos pecadores inimigos Deus provou o seu amor por nós enviando o seu filho para morrer pelos nossos pecados Deus irmãos não nos ama mais apenas porque crescemos espiritualmente então vamos dizer juntos assim eu vou dizer em português os irmãos dizem em português depois a nessa vai dizer em inglês que vocês dizem em inglês ok vamos dizer em português juntos crescimento espiritual não está relacionado ao favor de Deus inglês muito bem o segundo é a ideia errada que nós temos eu gostaria de esclarecer hoje noite o crescimento espiritual não está vinculado ao tempo vamos dizer juntos crescimento espiritual não está vinculado ao tempo não se mede em crescimento espiritual pelo calendário irmãos você pode ser um cristão por meio século e ainda permanecer um bebê espiritual você pode participar estar na igreja já há muito tempo mas isso não significa que você alcançou maturidade espiritual foi feita uma pesquisa pela revista Time Magazine did a study entre universitários que frequentaram a escola dominical por muitos anos então pesquisa entre os universitários que haviam participado de escola dominical por muito tempo fizeram algumas perguntas relacionadas à Bíblia e aqui foram algumas respostas Sodoma e Gomorra eram amantes os evangelhos foram escritos por Mateus Marcos Lutero e João Eva foi criada de uma maçã e Jezabel era a jubeta do rei a casa irmãos o tempo de igreja não nos faz mais maduros espiritualmente então nós precisamos entender que o crescimento espiritual não está vinculado ao tempo terceiro terceiro crescimento espiritual não está relacionado ao conhecimento vamos dizer juntos crescimento espiritual não está relacionado ao conhecimento irmãos uma pessoa pode conhecer muitos fatos e ter muitas informações mas isso não quer dizer que ela possui maturidade espiritual eu falei para os irmãos que eu passei um ano estudando na Betânia e eu pude conhecer pessoas diferentes com personalidades diferentes e alguns alunos mais novos do que eu que então diziam que conheciam muito da palavra de Deus e eu me lembro que as vezes alguém fazia uma pergunta um dos alunos levantaram e falaram não professor responde não deixa que é seu falo eu respondo essa e eu sei irmãos que aquela pessoa conhecia aquele aluno talvez até conhecesse muitos fatos sabia então onde estava a passagem como é que aplicava qual era o contexto histórico mas eu conheci um aluno fora fora da sala de aula infelizmente todo aquele conhecimento não passou daqui para aqui irmãos ficou somente na mente não fez parte do coração o conhecimento somente pode ser útil se resultar na nossa conformidade com Cristo nós precisamos entender que conhecer a palavra de Deus não necessariamente nos faz maduros espiritualmente vamos dizer mais uma vez juntos o número 3 crescimento espiritual não está relacionado ao conhecimento por último irmãos o crescimento espiritual não tem qualquer relação com as nossas atividades você pode trabalhar na igreja de segunda a segunda se envolver em tudo quanto a ministério isso não necessariamente produz em você maturidade cristã estar envolvido nas atividades não nos torna mais maduros espiritualmente muitas vezes todo esse envolvimento pode causar o efeito contrário você pode estar tão envolvido nas coisas que você não ouve mais a Deus você só consegue ver a sua própria maneira você já fez por tanto tempo você já aprendeu mais de você mesmo então nós precisamos entender que não são as atividades na igreja que produzem nosso crescimento espiritual quando quando fui para Jocum eu queria fazer tudo eu disse eu vou crescer aqui eu vou fazer tudo que puder ser feito então 40 dias antes de ir para o tempo prático para o Amazonas eu fiz um jejum de 40 dias e eu estava envolvido em tudo que estava acontecendo e eu achei que agora estava preparado eu achei que eu estava cheio de maturidade espiritual estava cantando aquela música então irmãos eu achei que as atividades o tempo de jejum o que eu estava fazendo criaria em mim maturidade espiritual irmãos o meu tempo prático foi o tempo que eu mais peguei em toda minha vida onde eu pude perceber que maturidade espiritual não tem nada a ver com as atividades e com o rejum que nós fazemos e nós precisamos depender do Senhor Jesus então talvez você esteja se perguntando hoje a noite se nenhuma dessas coisas é crescimento espiritual o que então é crescimento espiritual e nós queremos como eu disse clarificar esclarecer algumas coisas para que nós possamos então estar com o nosso coração preparados para receber o que o Senhor tem para nós e é muito simples irmãos crescimento espiritual nada mais é que o processo pelo qual nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo nós colocamos a nossa fé em Jesus e o Espírito Santo então começa a trabalhar dentro de nós para que nós então nos conformemos a sua imagem eu acho que o crescimento espiritual é talvez descrito da melhor forma em 2 Pedro abre lá comigo 2 Pedro capítulo 1 nós vamos ver do 3 a 8 se você não tem sua Bíblia você não vai poder acompanhar que nós não temos na tela hoje noite e isso foi no purpose não esqueci mesmo de botar 2 Pedro 1 3 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 9 4 a 9 4 a 9 5 a 10 5 a 9 5 a 10 de ciência, e a ciência é a temperança, e a temperança, paciência, e a paciência é a piedade, e a piedade é o amor fraternal, e é o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Peter 1, 3-8 2 Peter 1, 3-8 3 Peter 1, 4-8 3 Peter 1, 4-8 4 Peter 1, 4-8 4 Peter 1, 5-8 5-8 6-8 6-8 7-8 7-8 7-9 7-9 7-9 8-9 8-9 9-9 9-9 9-9 8-9 8-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 10-9 10-9 9-9 10-9 10-9 11-9 10-9 10-9 10-9 11-9 11-9 11-9 11-9 12-9 12-9 12-9 13-9 12-9 14-D 14-9 14-9 15-4 25-9 15-5 15-6 15-6 15-9 15-9 16-10 quase terminamos. Mas eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre a sua vida. Eu queria que você pensasse um pouco sobre como tem sido o seu andar com o Senhor. Será que você tem crescido espiritualmente? Se você olhar dois meses atrás, cinco meses atrás, será que você consegue ver marcas, sinais que mostram crescimento espiritual? Talvez alguns de nós crescemos espiritualmente por algum tempo. Talvez no momento da sua conversão, nos primeiros anos da sua conversão, você cresceu bastante espiritualmente. Talvez quando você primeiro foi salvado, nos primeiros anos, você cresceu muito. mas de repente, as circunstâncias que te envolveram te fizeram estagnar. Mas de repente, as circunstâncias que te envolveram te fizeram estagnar. Talvez você está no mesmo lugar que estava dois, cinco, dez anos atrás. Talvez você participa das atividades, tem vindo à igreja, já conheça o Jesus por cinco anos. Mas se você olhar para a sua vida, você não consegue ver essa presença do crescimento espiritual, da maturidade espiritual. Talvez você está crescendo espiritualmente. ou talvez você está crescendo espiritualmente. Mas será que você está satisfeito com o índice do seu crescimento espiritual? Mas você está satisfeito com o quanto você cresceu? Enquanto a Andy continua tocando? Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise agora. Eu gostaria que você faça uma autoanálise agora. Você vasculhasse o seu coração, sondasse o seu coração. Pergunte ao Senhor, quais são as áreas que você precisa crescer espiritualmente? Quais são as áreas que você precisa crescer espiritualmente? Eu deixo o Senhor falar com você, meus irmãos. Eu deixo o Senhor falar com você por alguns minutos. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer um convite para você hoje a noite. Eu gostaria que você somente aceitasse se você entender qual é o compromisso que você está assumindo diante do Senhor. Depois de você sondar o seu coração e perguntar ao Senhor quais as áreas que precisam de crescimento. À vez de reconhecer que você está parado, que você não cresce já faz tanto tempo. De reconhecer a necessidade de crescer espiritualmente. Eu gostaria de convidar você para que você fizesse um compromisso diante do Senhor que você se colocasse em pé. Simplesmente se você quiser dizer, Senhor, eu estou disposto, estou disposta a crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. convidar você para que aí mesmo onde você está, você se coloque em pé porque eu quero orar junto com você. Eu gostaria que você olhasse para os lados e não se preocupasse com quem está levantando ou não. Eu não quero que olhe para o lado ou não. Porque essa é uma decisão que você precisa fazer juntamente com o Senhor. Porque essa é uma decisão que você precisa fazer com o Senhor. Se você quiser, estiver disposto a dizer, eu reconheço que eu preciso crescer espiritualmente nessa e nessa e nessa outra área que você se coloque em pé. Eu disse nas próximas semanas nós vamos estar falando sobre alguns princípios que encontramos na palavra de Deus de como é que nós então crescemos espiritualmente. eu gostaria de convidar você para que viesse com grande expectativa do que o Senhor vai falar. Para que viesse com a expectativa do que o Senhor vai fazer na sua vida. Porque eu sei que Ele quer nos levar para um outro nível de relacionamento com Ele. porque eu sei que Ele quer nos levar para o próximo nível de relacionamento com Ele. O Senhor quer produzir em nós esse crescimento. Eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos desafiado a crescer mais no nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado que você nos desafiou para crescer mais em nossa relação com o Senhor. E eu te agradeço por cada um que está aqui hoje a noite nessa igreja e teve a oportunidade de ouvir Sua palavra. E por aqueles que decidiram assumir um compromisso e reconhecer que precisam crescer em algumas áreas. eu oro para que o Senhor dê a eles ousadia para continuar perseverando. Eu gostaria de pedir que o Senhor dê a eles Deus sabedoria para entender quais as coisas que precisam acontecer. Eu espero que o Senhor abra a mente para aprender Sua palavra e aplicar a Sua palavra que o Senhor nos dê o desejo de vir e de aprender mais sobre Ti. Deus, eu oro para que as igrejas as pessoas que estão aqui hoje a noite possam caminhar ainda mais intimidade com Ti. Revela a cada um de nós quais são as áreas que precisam ser ajustadas e que nós precisamos crescer, Senhor. Nós repreendemos todo o ataque do inimigo de tentar roubar a nossa alegria e o nosso compromisso. Pedimos que o sangue de Jesus possa estar cobrindo as nossas vidas nos protegendo dar ao Senhor a alegria de poder ver a cada dia o processo de crescer na Sua presença. dê-nos joy em nome de Jesus Amém. amém. deus ao Senhor mais deus . Obrigado.